Tem que respeitar, acabou a energia do palco do show do Gustavo Lima e olha o que o bebê fez, rapaz, seta dança, roda a vinheta aí que eu vou explicar Aô, tudo bem bonito, bom, eu sou o Milano Bento, você está aqui no canal TV, né o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo e esse vídeo merece muito like pela atitude que o Gustavo Lima teve ontem no Acre Eu sei que vocês gostam muito de Gustavo Lima, então deixa o dedo no like aí, é muito importante também para divulgar o nosso trabalho Se inscreve no canal para você receber vídeos diários Hoje tem mais dois vídeos aqui para vocês, então se inscreve aí para você receber as notificações Ativa aquele sininho lá, tá? Segue a gente lá no Instagram também, no Instagram a gente publica muita coisa massa para vocês Corre lá que a gente sempre posta notícias, atualizações, lançamentos Inclusive amanhã tem lançamentos da semana Toda sexta-feira no Instagram a gente mostra todos os lançamentos que estão acontecendo no dia Então corre lá no TV, meu sertanejo, tá bom, turma? E o bebê impressionando mais uma vez, né turma? Vocês sabem que o Gustavo Lima ele tira uma coisa da cartola a cada show O cara é um showman, ele sabe como não deixar o público na mão Porque numa situação como esta que eu vou mostrar para vocês Eu acredito que se não todos, a grande maioria iria para o camarim Esperar a luz do show voltar Para depois voltar para o palco e continuar o show Isso mesmo, turma O Gustavo Lima fez um show ontem no Acre Na capital do Acre, que no caso é Rio Branco O Gustavo estava fazendo um show ali normalmente, né? Naquela quarta-feira padrão Fazendo um show tranquilinho, tudo certo Como vocês podem ver aí nas imagens Até que de uma hora para outra acabou a energia do palco ali, turma Acabou a energia do palco, todo mundo vai pensar o que? Ah, o Gustavo Lima vai para o camarim esperar a energia voltar Espera, solta um, sei lá, não dá para soltar nada, né? Porque ainda não tem luz Faz o público aguardar e depois naivorta, né? Não, o Gustavo Lima mandou o seu hold Ir no camarim, buscar uma caixinha de som Plugou ali o violão E olha o que ele fez Ah, você está doido Acabou a luz, olha o que o homem fez É o seu harder que, né? Ah, o Gustavo Lima vai para o jornal — É aquela quarta-feira cobrada de uma Sally É, turma, tem que respeitar o embaixador ou não tem? Comenta aí abaixo, eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam sobre a atitude que o Gustavo Lima teve ali Eu acho que ele tem um feeling tão grande As pessoas podem comentar que pode ser marketing ou algo do tipo Mas assim, eu acho que ele tem mais um feeling assim de palco Um feeling de... é lógico que isso vai atrair coisas boas para ele Tanto é que nem foi ele que soltou no Instagram dele, não soltou no Instagram dele E quem gravou foi o Gustavo Beltrão, que é o sanfoneiro dele Inclusive, forte abraço pro Gustavo Beltrão, toda a banda do Gustavo Lima O Marcos Paulo, o Dendelzinho, o Renato Meirelles, o Hit, todo mundo Carequinha, todo mundo da banda do Gustavo, forte abraço pra todos eles Todos são sensacionais, sempre foram muito gente boa com o TV Meu Sertanejo Então o Gustavo Beltrão gravou ali As pessoas podem pensar que pode ser marketing, mas não Ele não quis abandonar o fã, os fãs que estavam assistindo ali o show dele Então ele aguardou a energia voltar, tocando ali no pelo mesmo, velho No voz e violão ali, colocou a cadeirinha, lembrou nos velhos tempos, né? De barzinho E não abandonou a galera Isso que é ter vontade, isso que é ter tesão de fazer acontecer a carreira De não abandonar o público Isso que eu acho massa A gente tem que olhar mais por esse lado do Gustavo Lima De ele ter tesão de acontecer a sua carreira De ele ter vontade de as pessoas quererem consumir o seu show Consumir suas músicas Eu vou te obrigar, pra ficar aqui Dar pra você E nada contra mim Já percebeu De barriga só e eu contigo Não é mais meu Quando eu tô feliz, é porque Deus me conheceu Quando eu desapareci Não tem nada a ver com a nossa vida É, 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 é Isso que eu acho Foda assim, sabe Do Gustavo Lima Do olho dele brilhar De ver a galera ovacionando ele Isso que eu acho massa Ele buscar isso, sabe A gente vê muito isso O Cristiano Ronaldo, velho Eu acho Tipo, o Cristiano Ronaldo Lógico, não tem como comparar Assim, né, turma É, de forma mundial Mas assim A garra que o Cristiano Ronaldo tem De fazer a sua carreira acontecer De ele sempre querer ser o melhor É, ele ser o melhor Pra ele mesmo A cada dia Então eu acho isso muito massa Eu acho isso Isso que eu me orgulho De, de acompanhar aí A carreira do Gustavo Lima Um cara sensacional Comenta aí abaixo, turma O que vocês acham Deixa o dedo no like Inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Tá bom? Tem um pouquinho de gente Hoje no show, hein Olha lá Filazinha Explodiu, Rio Branco Obrigado Olha isso Não para, não para, não para, não para, não para Acaba não, viu Chegando Olha isso Claro, chegando Só queria dizer Que Chegando Que Daqui a pouco a gente volta com um vídeo novo aqui Tchau, obrigado Vamos